Conta, conta tudo pra você, mais ocorrência policial, atenção, dois homens foram presos e diversos materiais apreendidos, como dois carros, são armas, são drogas no Santos Dumont. Por favor, vamos com as imagens, elas são claras, bota aí pra nós, olha aí no Beijo de Amanhã, veja, perceba... Polícia Militar de Sergipe, destacando, ó, Rádio Patrulha, os leões da Polícia Militar de Sergipe conseguiram apreender dois carros, prender dois homens, armas e drogas. Aqui, ó, vem comigo, os policiais estão nessa ação. Toda ação no bairro Santos Dumont, no pezinho do Morro da Reação, como é conhecido. Próximo à Praça Ulisses Guimarães. Os dois homens só viriam com esse carro. A polícia agora faz um levantamento, saber se há restrições. Porque se sabe, na verdade, que o carro tem placa, ó, de Nossa Senhora de Socorro. A polícia está averiguando se existe realmente um documento que bate com a placa, o chassi. Esse foi o material apreendido aí, ó. Máscaras, pinos com substância análoga à cocaína, balanço de precisão, trouxas de maconha, arma de fogo, chave. Tem aqui um pote, não sei que substância tem aqui dentro. Munições e armas. Mais duas armas retiradas de circulação. Olha o calibre. Olha aqui. Vamos ver o que os meninos têm a dizer a respeito. Essas armas são suas? Rapaz, ainda é minha, não. Por que você foi preso? Eu? Para me pegar lá na frente, né? Me pegaram na frente, me pegam na frente, me pegam na frente de G Barbosa. Não tem nada a ver sobre isso aí, não. Qual é o seu nome? Meu nome é Jean. Jean de quem? Jean Santos Souza. Já tem passagem pela polícia? Não. E o que foi com você? Eu? Na primeira casa, tráfico. Tráfico e associação. Mas dessa vez você não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Como apareceu com você? Apareceu com você esse material? Comigo não, apareceu lá na casa. Você estava passando perto, foi? Eu estava na frente. Aí, sobeu para você? Foi a abordagem dele. Você acha que alguém armou para você lá? Hã? Algum amigo, algum desafeto seu? Sei não. Pessoas que têm raiva de você e aí acionou a polícia? Eu não sei. Eu não sei. Será que alguém deturou, ligou para a polícia? Eu não sei. Você tem inimigos lá? Não tem inimigo não. É não, né? Não tem inimigo não. Você sabe que caiu? Sei que rodei, né? E você? Qual é o seu nome? Itamar. Itamar de que, Itamar? Itamar de Oliveira Santos. Tem passagem pela polícia? Tenho. Posse. Posse de quê? E arma. Essas armas são suas? Não, senhor. Nenhuma das duas? Nenhuma. Como é que você veio parar aqui? Estava do outro lado da rua, consertando o carro. Quando teve a abordagem, depois ele entrou nessa casa do outro lado. Próxima casa que você estava? Próxima casa. Próxima casa. Eu estava do outro lado, consertando o carro. Então, eles entraram nessa casa, acharam, eu não sabia nem o que era, nem se era arma, nem se era droga. Me pegaram, levaram e disseram que eu tenho alguma coisa a ver. Mas pode perguntar aos donos lá, das casas, que eu nunca tive naquela casa. Será que alguém com raiva de você, ou dele, ligou para a polícia? Não, por quê? Eu não tenho nada a ver. Eu nunca entrei naquelas casas. Tá lá, os donos, é só procurar saber com os donos se eu nunca entrei ali. Onde é a casa? É, numa rua aqui no Santos Dumont, aqui embaixo. Eu estava consertando o carro do outro lado da rua. Soldado, quais as informações? Nós estávamos em patrulhamento aqui no bairro Santos Dumont, já no pé do Morro da Reação, quando recebemos informações de que dois ex-presidiários, dois indivíduos ex-presidiários, os quais eram responsáveis pelo crime de tráfico de droga, estavam praticando tráfico de droga e estavam sob posse de arma de fogo, estavam na localidade. Fizemos buscas e identificamos os indivíduos com as características. E ao efetuar a abordagem, no veículo de um deles foi localizado uma certa quantidade de maconha e cocaína. Posterior, após algumas indagações, o mesmo nos confessou sobre arma de fogo, informou onde estava na residência em frente, o qual era de um deles. Foi localizado mais um revólver calibre .38 e uma espingarda calibre .12. Os indivíduos já possuem passagem por outros crimes, tráfico de droga, porte de arma de fogo. Como a gente observa, tem algumas máscaras também, né? Positivo. Também foi localizada aí máscaras supostamente usadas aí em assalto para cometer delitos, né? E, incansavelmente, estamos aí no dia a dia em defesa da sociedade. Guarnição é essa? Leão 01, mas foi todo as guarnições do Leão que estavam no dia de hoje. Leão Operações, Leão 01 e 03. Esses guerreiros da Polícia Militar de Sergipe, os policiais da Rádio Patrulha são comandados pelo Tenente e Coronel Jorge. E aí, a orientação do Comandante-Geral Marconi Cabral, além do Tenente e Coronel Neto, dando determinações. Combate ao crime capital ou interior, porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, direto da Central de Flagrantes. Com os leões da Polícia Militar de Sergipe, Marcos Couto. É, Marquinhos, quando começa essa conversa, então, com o Jean, com o Itamar, eu dou até uma encostadinha aqui, fico ouvindo só. Ah, é comigo, moço. Não, não. É eu, não, não. É Itamar. É, Jean. Não, não, não. Aliás, eu nem sei o que eu estava fazendo aqui. Bota a cara de pau nisso, gente. Sete horas e vinte e seis minutos.